O privilégio de estar na Specialized é muito gratificante para mim, é uma equipe, é uma família. Para mim estar na Specialized é muito motivacional, eu acredito que seja a equipe mais profissional do Brasil, de todo motobike, de ciclismo. O respaldo de uma marca como ela, apoiando os meus projetos, as minhas provas, os meus resultados é muito gratificante. Isso me dá muita força para poder ir além, para me superar a cada dia que passa. Specialized virou uma família hoje em dia para mim, mudou minha vida. Eu faço meses, meses me dedicando muito para minhas competições. Eu gosto de estar sempre o mais preparado possível para elas. Eu me desligo, eu estou focado na prova, em tudo que eu vou fazer dali em diante. Vai ser para obter o melhor resultado possível. O lance de acreditar até o último instante fez minhas grandes vitórias. O motobike significa a minha vida hoje. O motobike significa a minha vida hoje em dia. O motobike significa a minha vida hoje em dia. Eu vou teres minhas grandes vitórias.